O presidente Bolsonaro é seu amigo? Também não? Não, o Bolsonaro não é seu amigo? Olha, é meu amigo? Não, não, eu só tô ali perto, o presidente Bolsonaro é seu amigo. O Bolsonaro é tão amigo quanto o filho dele que tá aí na minha frente. É amigo, o Flávio é seu amigo? O Bolsonaro é tão meu amigo como o Jorginho Melo que tá aqui. Bolsonaro é meu amigo como qualquer outro aqui. E como o Ricardo Barros. Olha, é igual porque também, é tão pouco que eu vejo ele. Pessoal, veja bem. Não, o senhor tá respondendo, só tô perguntando, só tô perguntando. Peraí, olha aqui, ó. Eu tô perguntando, o presidente Bolsonaro é seu amigo? Algum dia eu fui na casa do Ricardo Barros? Não, 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 não. Algum dia o Ricardo Barros foi na minha casa? Não. Não sei, não sei. É, isso que nós estamos aqui pra saber. Você esteve com ele hoje, às 6h30 da manhã? Estive com ele hoje. Com o Ricardo Barros? Sim. Mas, 6h30 da manhã? Não só, não só com ele, não só. Não, me lembra aí, me acordei. Pessoal, me acordei, me acordei 6h30, me acordei 6h30. Foi 6h15 a reunião. O Jorginho estava comigo. 6h30, Jorginho. É, tá aí, ó. Pra não me deixar mentir sozinho, né? Pra não deixar ele, deixar o senhor mentir sozinho. É. Foi o que o senhor disse, peraí. Então, os dois vão mentir. Olha só. O excelente tá me chamando de mentir. É, né, eu tô... Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó.